O Wilson completou o ensino médio há 20 anos. O retorno à sala de aula aconteceu na unidade do SESI Anarindeua, em Belém do Pará. A causa para o operador de sala de máquina se dedicar aos estudos? Eu cheguei num nível que, com meu grau de escolaridade, eu não conseguiria elevar mais a minha categoria. Mas teve outros motivos, como foi familiar. Tipo, meus filhos me perguntavam certas coisas e eu não conseguia explicar. Então eu vim buscar, sentar de novo no banco de escola, para buscar o conhecimento e retornar a eles. O Wilson é um dos trabalhadores da indústria do Pará, que participa do pré-vestibular do SESI. Gratuita, a iniciativa do sistema FIEPA é realizada desde 2011. Fizemos o primeiro pré-vestibular, foi um sucesso. Aí nós aprimoramos no segundo ano já, vinculando a própria indústria. Ou seja, a indústria que indica o trabalhador. O projeto tem ajudado mais da metade destes alunos a ingressar no ensino superior público. Wilson espera estar na lista dos aprovados no curso de engenharia de alimentos. E eu pretendo continuar, se não conseguir esse ano, mas nunca, só vou parar quando eu estiver lá dentro de uma faculdade. Esse é meu sonho. Com essa idade, eu ainda tenho sonho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto